O universo em desencanto Olá, salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional. Hoje nós vamos ter um programa aqui diferente com uma pessoa perguntando em off e aqui as pessoas respondendo como se fosse alguém que estivesse ligando para cá. Então, muita gente quer fazer perguntas então a voz do povo hoje vai perguntar. Oswaldo, o povo quer saber o seguinte cultura racional na época do pensamento a pessoa achava que raciocinava. Hoje, que estamos no tempo de raciocínio a pessoa raciocina o que garante que você está raciocinando? É, porque o pessoal usava o pensamento e dizia que estava raciocinando e agora está na fase do raciocínio e tem que desenvolver o raciocínio e eu gostaria de saber quem é que quer responder essa pergunta. O PP, Pedro Paulo, vai responder. Pedro, a pessoa sabe que está desenvolvendo raciocínio porque sente alguma diferença, acontece alguma coisa? Só estou complementando a pergunta do nosso telespectador. Essa resposta, ela é muito simples, porque você pode observar que o pensamento, ele era assim, podemos dizer, você sairia daqui e em parado modelo, um exemplo, né? O pensamento não te avisaria o que poderia acontecer nesse curso, né? E o raciocínio, você, quando você se ligou em parado modelo, o raciocínio já traçou o seu caminho de ida e de volta, você vai e vai voltar sem ter nenhum problema. Agora, na fase do pensamento, como você é um ser pensante, você poderia ir lá e voltar no caixão ou acontecer alguma coisa desse tipo assim. A explicação é essa. Então, você vai ter o quê? A prova de que você vai estar raciocinando é quando as coisas começam a encaixar, começam a dar certo. Essa que é a grande prova. Porque no livro O Universo Desencanto diz o seguinte, ler que o raciocínio dá prova. E essa é a grande prova. Você fazer as coisas e as coisas ir encaixando ali direitinho, você vai vendo que está funcionando. Aí, você está raciocinando. E a época agora é de raciocinar. E para raciocinar, todos já sabem que tem que desenvolver o raciocínio, né? Através dos livros O Universo Desencanto da Cultura Racional. Essa aqui é a resposta mais correta aí para a sua pergunta. Pedro Paulo, a pessoa vai lendo, conforme vai lendo o livro, vai desenvolvendo o raciocínio? E o que faz isso acontecer? Isso vem acontecer pela seguinte forma. A cultura racional é... As escritas, os livros são o quê? São energias materializadas em letra, não é mesmo? Então, o que acontece? Você vai lendo, à medida que você vai lendo, Essa energia, né? Que está materializada ali em letra, Ela vai desenvolvendo o raciocínio do ser humano. E aí, essas coisas vão acontecendo de uma forma muito natural. Como se fosse assim, com o tempo você não teria mais dificuldade nenhuma Em desenvolver o raciocínio, que passaria a ser uma coisa muito natural. Como beber um copo d'água, você passaria a fazer parte da sua vida naturalmente. A cultura racional é isso. É muito simples. Não tem que se esforçar, se concentrar, ou joelhar, ou implorar. Não tem nada disso. É natural, é tudo natural. É tudo muito, muito, muito natural. Mas é o que tem uma energia, tem alguma coisa que processa isso, Que faz desenvolver o raciocínio? O que acontece para ver esse desenvolvimento? Tem alguma coisa que impulsiona o raciocínio? Que mexe com ele? Isso que impulsiona o raciocínio é a energia do raciocínio. Que é a energia racional. Que é a energia do nosso mundo de origem. Que até agora nós estávamos ligados a esse campo natural aqui, a natureza, a energia eletromagnética. E à medida que você vai lendo e esse raciocínio vai desenvolvendo, você vai se ligando ao astral superior e daí ligando-se ao mundo racional. E com isso, você vai ser aquela coisa, você lê aqui e entra em contato lá e essa energia vai fazendo aí esse desenvolvimento de uma forma também bastante natural. A energia racional do mundo, do nosso mundo de origem, da origem do animal racional. Essa energia que vai desenvolver o raciocínio do ser humano. Não há outro meio, só através desse conhecimento. E para isso está aí, os livros, para fazer esse desenvolvimento naturalmente mesmo, sem mais assim, sem esforço, sem sacrifício, sem ter que alugar nenhum, sem ter hierarquia. E você dentro da sua casa, do seu lar, da forma lá que você escolher para você ir fazendo esse desenvolvimento, é através do livro. A forma única e exclusiva de desenvolver o raciocínio é através do livro O Universo Desencanto. Que aí você está amparado aí pela energia racional que está contida no mesmo livro, né? Que é a energia materializada nisso. A energia racional que é a energia do raciocínio do ser humano. É só isso aí. Pedro Paulo, você falou, não tem hierarquia? Porque em todo lugar tem sempre uma hierarquia. Na cultura racional não tem hierarquia? Então, quer dizer, só tem um comando, é um comando só? E quem é que lidera isso tudo? Olha, a pergunta sua foi o que? Liderar o que? Essa aqui na Terra? Aqui na Terra. Tem que ter um líder para começar tudo isso, entendeu? Para ter as pessoas para trazer o livro, divulgar o livro, porque tinha que ter um primeiro. Agora já tem muitas pessoas divulgando, mas no início começou com um. E esse um é só ele e não tem hierarquia. E depois não tem outras pessoas abaixo, só tem o quê? Só divulgadores, leitores e o responsável, é isso? Isso, isso. Não há segundo nem terceiro, como está informado lá no livro Universo Desencanto. Não há hierarquia. Existiu lá o que acontece. Foi o senhor Manuel Jacinto, um aparelho já desenvolvido para transmitir para nós esse conhecimento. Assim como um engenheiro, um físico, um químico, a natureza preparou para desenvolver lá aquele trabalho. E esse a natureza desenvolveu para quê? Para nos dar esse conhecimento, a oportunidade de voltarmos ao nosso estado natural. Esse é o que a cultura racional tem de bom. Você não tem que dar obediência a ninguém, não tem que dar satisfação a ninguém, não tem que seguir nada e nem ninguém. Você tem que pegar o livro e ler. O senhor Manuel já deixou tudo ali bem esclarecidinho e tal, como você deve fazer, para você retornar ao seu estado natural. Ele veio com esse objetivo também, fez a passagem dele aqui, fez esse trabalho todo, desenvolveu, passou para a gente, passou nos livros e agora é só você ler. Então por isso que não tem que dar mais satisfação a ninguém. Houve sim, teve o primeiro. Esse está lá e tal, passou, escreveu os livros, quando completou o seu trabalho, ele passou e falou, agora daí em diante é com você, é só vocês lerem, estudarem, que vocês estão desenvolvendo raciocínio. Quer dizer, não tem designações assim, você é isso, você é aquele, você é o segundo do escalão, o terceiro? Como a gente vê no mundo todo, sempre, tudo tem, o coronel, tem o soldado, o cabo, o sargento, quer dizer, na cultura racional não tem nada disso? Não, não, não. É um líder, uma pessoa responsável e estudantes, porque também não é nenhuma seita nem doutrina. Essa que é a questão, não é uma religião, não é uma doutrina, não é seita, é um conhecimento, é uma cultura, é a cultura do ser humano, do animal racional, como eu já tinha dito antes, né? Porque eu diria assim, se me perguntasse se eu tenho a cultura africana, eu não tenho, eu vivo aqui no Brasil, só que eu não tenho a cultura africana aqui, porque eu não visto lá aqueles trajes, aquelas roupas, aqueles cultos, aquele negócio todo, eu não tenho, seria, né, a cultura do negro, no caso, né? E a cultura racional, nós não tínhamos também a cultura racional. Então, agora, nós estamos tendo aqui, o senhor Manuel passou para a gente aqui, a cultura do nosso verdadeiro estado natural. Então, para que vivamos aqui em paz, felizes, contentes, né, nós temos que ter a cultura do nosso verdadeiro estado natural. É isso que está nos faltando e faltando para o mundo todo, né, porque quando a gente passar a ter esse conhecimento, acabou o problema. Quando a gente tiver essa cultura, acabou o problema. A cultura do mundo racional, né, dos irmãos, dos puros, limpos e perfeitos, essa cultura nós não temos. A cultura que temos aqui é a cultura do animal, né, e o animal sabe como vive, né? É a alheia do mais forte. É por isso que está essa balbuja toda aí pelo mundo afora. Pedro Paulo, você falou aqui da África, que você não veste roupas africanas, e falou do negro. Animal racional tem raça? Bom, animal, você falou animal racional tem raça. Animal, é, porque aí racional tem a raça. Raça esse, raça aquele, e o racional. Isso, quando passa para animal, aí passa a ter raça. Agora, racional, acabou. É a única raça do racional, é o mundo racional. Somos todos de uma raça só. Agora, quando a gente chegou já a esse estágio aqui de animal, como você falou anteriormente, aí começou as raças, as divisões. Mas isso tudo criação do homem aqui na Terra. Tudo aí já criação, criação do animal. Olha o animal, essa parte aí não pode perder. Isso tudo, essas diferenças, um mais claro, um mais escuro, um mais amarelo. Isso tudo aí o que é? A deformação? Que houve uma deformação e cada um se deformou de um jeito? Isso, cada um se deformou ali de um jeito. Cada um ficou ali no seu grau ali de deformação, né? Aí o vírus mais queimadinho deu origem ao mais queimadinho. O vírus mais clarinho deu origem ao mais clarinho. E depois houve aquela mistura toda, que a coisa está sempre em transformações, né? Para chegar aí no que está hoje. Hoje um diz que é de raça tal, outro diz que é de raça não sei de onde. E, na verdade, somos todos de uma raça só. Mas, para entender, temos que aceitar isso, né? Temos que rever aí nossos conceitos, para a gente poder entender o que é a raça. A raça racional é uma só. Quer dizer, animal racional só tem uma raça, raça racional. Temos outra pergunta aqui de um telespectador. O ser humano é composto de micróbios, vírus. Como é que a gente explica isso? Quem quer responder essa pergunta? Olha, eu vou só iniciar aqui um pouquinho. Vou passar para o filho, que seria a pessoa ideal, né? Já que ele é químico, né? Porque é isso aí, porque é o homem que está aí ligado nessa área química que vai explicar isso aí de uma forma tanto assim dentro da cultura racional como essa cultura aqui nossa do artifício. Mas, para iniciar, eu vou dizer que somos feitos de vírus, microvírus, bactérias. Essa aqui é... Eu inicio assim, vou passar ele para o porfírio, para ele poder dar mais uma palhinha sobre isso aí, que essa aí é a área do homem mesmo, né? Passa o microfone para ele, que ele completa aqui então, que ele tem mais experiência nesse assunto aí. É, mas é simples, é óbvio, é a clareza. Todos nós somos formados por vírus e microvírus, materialmente falando. Mas o racional superior, ele usa essa palavra com uma abrangência bem maior. No livro, Universo em Desencanto, ele usa a palavra vírus e microvírus com sentido também de energia. Existem construções mecânicas com energia. Porque o vírus, se a gente entrar na definição científica de vírus, ele é um intermediário entre a matéria e a energia. Ele já praticamente é uma molécula só, ele já não se define mais como matéria. É um estágio intermediário. E o racional superior vai muito mais além. Ele fala de vírus invisíveis também. E aí, quer dizer, o que seria um vírus? Que a gente já não é visível para nós, cientificamente falando. Na cultura racional tem os vírus invisíveis. É onde ele fala da energia racional. Essa que é a verdadeira energia racional, que é feita de vírus de energia racional. A massa de energia cósmica. Mas aí já é uma composição totalmente diferente dessa que nós conhecíamos na matéria. Então é isso que a gente precisa distinguir bem. Bem, porque na leitura do livro é que nós vamos perceber isto, o sentido mais abrangente. Mas tudo neste mundo material é feito de vírus e microvírus. Está aí, tudo é feito de átomos e de moléculas. Mas os átomos e moléculas, racionalmente falando, eles também têm a sua construção de energia. E aí é que entram os vírus e microvírus da energia elétrica e magnética e da energia racional, que são as três energias que estão aí. Mas isso aí, eu recomendo a leitura do livro. Por filho, então, essa coisa que diz de raça, então, quer dizer, uns vírus queimaram mais e outros menos. Então, dando essa diferença na tonalidade. Mas no fundo é tudo igual, porque é uma raça só. Mas veja bem, essa é a parte da matéria, a parte do chão. A vida racional também... Porque nós temos muito pouquinho tempo, tem que falar muito rápido. Exatamente. Mas o que eu quero dizer é que existem vírus e microvírus na cultura racional com os dois sentidos. Da vida do chão, que é a parte que queimou, a parte que deu origem ao animal, causa ao animal. E tem os vírus da energia racional que deu origem ao racional. Porque tudo é vírus e microvírus neste mundo. A energia pura, limpa e perfeita, somente no mundo racional de onde todos saíram. Nós aqui estamos na forma de vírus e microvírus. Os próprios habitantes do mundo racional, quando se extinguiram naquela parte do chão, o corpo deles foi todo transformado em vírus e microvírus. Daí, essa pluralidade de vírus explodindo por todo lado. Tudo tem vida. Então, vamos acabar com o preconceito? Eu iria só chegar nesse ponto. Porque muita gente tem preconceito por causa de raça. Então, vamos dizer, não tem nada de raça. Um queimou mais, outro queimou menos. Mas é tudo igual. Todos têm vírus, micróbios, tem tudo isso. Tem outra pergunta, não sei se a gente tem tempo para responder. Oswaldo, o pessoal gostaria de saber uma coisa também. O campo eletromagnético atrapalha o poder do raciocínio? A pessoa raciocinar? Quem quer responder essa pergunta? Em princípio, não. O campo eletromagnético não interfere no desenvolvimento do raciocínio. Em absoluto, em nada. Por quê? O campo de energia racional é muito mais fino que o campo eletromagnético. Com esta ou aquela ideia que nos vem na cabeça, como ele explica no livro, no primeiro volume, isso aí ele explica bem claramente, assim como entra um pensamento e uma imagem na cabeça da gente, também entra o fluido da imunização racional. Só que ele é muito, por ser muito mais fino, não é afetado pelo campo eletromagnético. Mas ele pode afetar o campo eletromagnético, que é justamente onde entra a parte do equilíbrio. Então, as partículas menores, é como se fossem partículas, vamos dizer assim, se energia pudesse ser particulada. Então, o eletromagnético não interfere no racional, no campo racional. O campo racional, sim, pode reorganizar e reequilibrar o campo eletromagnético. Nosso tempo acabou. Hoje passamos um pouquinho, porque tivemos perguntas, foi um programa diferente, com outras pessoas respondendo, pessoas que não querem falar, acabaram falando. E eu espero que vocês tenham gostado do programa. Tchau.